Olá, eu sou a Joyce, educadora do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo. Nesse vídeo, vamos observar juntos uma obra do artista José Damascena. Vamos fazer um exercício antes de começar a leitura dessa obra. Faça silêncio e tente perceber os sons do local em que você se encontra. Será que consegue perceber os sons mais distantes? Como eles são? Fortes ou fracos? Curtos ou longos? Você conseguiria descrevê-los para alguém que não está nesse local? Agora observe a obra. O que ela te faz lembrar? Como parece ter sido feita? O artista José Damascena nasceu no Rio de Janeiro, estudou arquitetura e começou a produzir arte no início dos anos 90. Não finalizou o curso de arquitetura, mas fala que seus trabalhos têm grande influência da profissão, com a exploração dos espaços, projetos e construção. Em suas obras, ele explora diversas técnicas e materiais, produzindo principalmente esculturas e instalações de grandes dimensões. Algumas obras de Damascena representam objetos que conhecemos no cotidiano, mas o artista modifica a sua função original, apresentando-os em situações incomuns. Em outras obras, ele se apropria dos próprios objetos e cria uma composição artística, garantindo a eles outros significados. Na obra que estamos observando, por exemplo, o artista se apropria de um objeto bastante conhecido e cria uma composição em grandes dimensões que ocupam a parede inteira. É possível observá-la de diversos pontos de vista, modificando a nossa percepção sobre ela. A partir desse ponto de vista, é possível perceber quais materiais utilizados? Observe desse outro ângulo. Como isso modifica a nossa percepção sobre a obra? Como podemos ver nessa imagem, para a produção dessa obra, o artista utilizou martelos. Eles foram fixados em pregos na parede pelo lado da fenda. Normalmente, essa fenda é utilizada para retirar pregos das paredes. Nesta obra, os pregos só são visíveis quando nos aproximamos muito, sendo que a cabeça e o cabo dos martelos são os elementos mais visíveis. No cotidiano, o martelo é uma ferramenta que serve para fixar e retirar pregos, auxiliando diversas construções. Relaciona-se com o fazer braçal, com o que se chama de mão de obra. Em uma exposição, os pregos utilizados para fixar as obras na parede costumam estar escondidos. Nessa obra, o ato de retirar inúmeros pregos parece ter sido congelado. A quantidade de martelos utilizados cria uma sequência de linhas sinuosas, formando um desenho. E a maneira na qual foram fixados faz com que os martelos se projetem para fora da parede, ocupando o espaço. O que de longe parece um desenho bidimensional, quando nos aproximamos da obra, vemos se tratar de objetos tridimensionais. A cada montagem, um novo desenho é construído de acordo com a parede que ocupa. A dimensão aumentada permite que quem está observando caminhe pelo espaço e as ondas construídas com martelos criem uma sensação de movimento. O título da obra é Trilha Sonora e foi criado em 2002. Ah, a trilha sonora é um conjunto de músicas que são utilizadas para acompanhar uma história e que podem ajudar a enfatizar as sensações e emoções do espectador. Agora, voltando ao exercício que fizemos no início desse vídeo, será que é possível imaginar como seria a trilha sonora dessa obra? Como será o som de martelos e pregos sendo retirados e colocados simultaneamente? Isso muda sua percepção sobre a obra? Como? Qual a trilha sonora da sua casa? E da sua rua? Qual objeto você utilizaria para representar esses sons? Você pode visitar pessoalmente esta e outras obras do artista José Damasceno na exposição temporária com o título de José Damasceno, Moto Contínuo, na Pinacoteca Estação, até o dia 30 de agosto de 2021. Obrigada por ter acompanhado essa leitura e até a próxima! E até a próxima!